Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do nosso brinque. Nós começamos fazendo pirulito de cristal. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, tá tudo gravado. Eu vi algumas pessoas muito interessadas em fazer e vou voltar a dica. O segredo do pirulito de cristal, que ó, tá aqui, é ponto de bala dura, tá? Então, o que que eu vou fazer? Um gin. Óbvio que eu vou fazer um gin que eu já falei pra vocês da minha última viagem lá pra Minas Gerais. Eu comprei no aeroporto, gente. No aeroporto de Confins, né? Muito gostoso. Eu achei ele muito saboroso. Eu não sei o que que eles colocam. Quer dizer, até sei, porque estão lá todas as ervas que eles colocam. Parabéns, ô gin. Valeu. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou usar hoje, aliás, eu vou usar exatamente esse pirulito que eu peguei. Ele tá com hibisco e flor de erva cidreira. O vermelho é só atingir. Tá tudo lá no canal. Então, eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, isso aqui é uma erva cidreira. E são essas florzinhas, olha. São essas florzinhas que eu coloquei. Com essa folha, eu fiz uma calda de erva cidreira. Uma parte de água, eu uso meia de açúcar, tá? Mas pode ser um a um, se você gosta de uma coisa mais doce. Uma parte de água, uma parte de açúcar, erva cidreira, deixa lá, faz uma infusão tipo chá mesmo, né? E deixa, isso tava na minha geladeira. Então, eu vou começar colocando o gin. Vocês acharam que era calda, né? Enganei todo mundo. Adoro. Vamos começar colocando o gin. Vou colocar uma dose de gin. Ok. E eu coloco calda a gosto. Nossa senhora, deu uma enrolada, né? Eu não vou pôr muito porque o pirulito é de açúcar, né? Então, eu não quero esse muito doce. Aí, pra dar um charmezinho, eu vou aproveitar, já que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês, que isso tá no meu jardim, né? Eu vou jogar umas florzinhas aqui, da erva cidreira. A erva cidreira é diferente de capim-limão, hein? Capim-limão é aquele longo, comprido. A erva cidreira é isso aqui, tá? Só pra vocês saberem. Essa... Eu tô jogando várias florzinhas, não tô jogando umas, não, né? Essa folha vai virar chá de novo, tá, gente? Aí, eu já fiz o gin, já fiz... Eu vou colocar minhas Schweppes. Eu tô apaixonada por essas Schweppes de gengibre. Tô usando muito, em vez da água tônica, que pra mim é muito amarga, né? Então, olha lá. Ai, que bonitinho. Hoje tô tão floral. Agora, vem cá, pirulito. Eu botei ele um pouco na geladeira, pra ele ficar gelado, não pra ele ficar duro, tá? Pronto, gente. Isso aqui é o mexedor. Além de ser super charmoso e bonitinho, ele vira um mexedor. Aqui você pode usar sua criatividade, seu tempo. Tem uns aqui que tem glitter, outros eu tingir de vermelho. Tem várias combinações aqui. Dá uma olhadinha pra você aprender a fazer o seu mexedor. Ó, tá? E um ótimo final de semana pra nós. Nossa! Você sente muito o gosto da erva cidreira. Tá muito bom. Olha aí, fica uma outra dica. Em vez de comprar chá de saquinho, faz chá. Faz uma calda de chá natural. O sabor é diferente. Até a próxima! Nossa! Ficou muito bom! Caralhaca!